Oi galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E hoje eu trouxe aqui pra vocês um vlog Hoje tem show do Dennis DJ e Harmonia do Samba no Carnaval no Parque Aqui em Brasília E eu vou e vou gravar tudinho pra vocês E agora eu preciso começar a me arrumar Eu vou tomar meu banho, fazer meu cabelo, fazer minha unha, fazer minha maquiagem Eu tô atrasada, eu sempre me atraso Sempre chego atrasada nos lugares, nossa né É meu charme eu acho, brincadeira Então eu vou agilizar minha vida aqui agora né Porque senão eu vou chegar lá na hora que o show terminar E aí eu já mostro tudo pra vocês Vocês vão acompanhar tudo comigo, vamos lá, vamos lá Então gente, já tomei meu banho, já fiz as minhas unhas Agora eu vim fazer o meu cabelo Fazer minha maquiagem Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer Agora que eu já terminei meu cabelo Eu vou começar a fazer a maquiagem Eu vou tentar fazer minha maquiagem com o tutorial dessa make aqui Que é do canal da Juliana Louise Então eu vou tentar reproduzir essa make Lembrando que eu não sei maquiar, eu sou péssima com maquiagem Mas eu vou tentar né Eu vou começar a fazer a maquiagem com maquiagem Eu vou começar a fazer ça I hope que eu vou começar a fazer isso Eu vou começar a fazer isso peninsula Eu vou saber o meu cabelo Eu vou começar a fazer isso Eu vou começar a fazer essa gospel E aí Gente, eu tô indo agora, eu vou passar na casa da Júlia E quando eu chegar lá eu filmo mais pra vocês, verem o evento e as coisas Gente, acabamos de chegar aqui no Carnaval do Parque E eu vou mostrar tudo direitinho pra vocês já já Gente, acabou de entrar Minha maquiagem tá azul Minha maquiagem tá azul Minha maquiagem tá azul Agora você vai viver algo diferente É o tênis que você quer? Então, toma 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 Toma